Música 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 Como é que você tava cantando ai? Cantei pra nós Música 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 Mas é a versão feminina Música Ele gostou mais parece Não é que eu gostei mais, é que é algo que tem agora É o que tem pra hoje Só se você ressuscitar o Jess Mais parcela, mais parcela Aí voltou, voltou Isso voltou Isso aí, isso aí Pico, pico Nossa, já tá muito exaurido Uuuuh Pra quem não acompanhou, vocês fizeram um treinão Pra quem não acompanhou, tava eu já Pra quem não acompanhou, tava eu já pra o Horst, mandando um treinão lá na Growth E agora Continuamento Continuação do treino Cara, isso que dá pra ele Vai virar um corte Nem mais o carbo já não tá funcionando É assim, você fica esquecendo tudo É assim Mano, fala pra ele fazer uma conta Uma conta do que? Matemática Porque japonês é especialista em matemática Sério mesmo? Eu posso te fazer um desafio? Especialista Eu sou especialista em identificar pássaro Também Se me mostra qual que é, eu falo se é um pássaro ou não Entendi Do Neida Do Neida É um biólogo, tá ligado? E hoje nós vai fazer Avaliar seu shape Tá sinistro Vocês vão ver aí o físico A gente vai subir junto A gente vai subir junto A gente vai se pegar no verão Ih, ele lá Ele lá Agora você fraquejou, amigo Agora você vai virar um forte Vamos se pegar lá no verão Só vai ter os melhores da noite Aí não dá Oroco aí não A broderagem Mano, eu adoro esse oroco Vai tá no viral, né mano? A posição boa Tomara que eu não fique na frente Fique atrás, né? Não E aí? Não vou cortar não Mano, você tá bem cheio, véi Um pouquinho Só não tô tão largo assim, mas tá grosso É largo assim Tá, vasculares É cheio de veia Tá denso Tá duro Eu não Eu sou por trás da câmera Você tá rachando o bico, cara Vê se eu tô rindo Que é coisa que fala Aí faz eu dar risada também, pô Mas é vocês que tão falando Calma aí, não tão me falando nada, hein? É, é o campeonato, pô E aí quando a gente falou Seu campeonato eu cheguei a ver Peguei você ali mais no backstage Pô, hoje dá, hoje não dá Eu vi uma série no backstage Na hora que tu tava Tava eu, Tavo Juan Antes de você subir pros sinais E aí, o que você achou do campeonato? Você achou do físico? Tá vendo bem? Sim Pra uma volta, né? Quanto tempo essa prep, mais ou menos? Fiz, eu e o Julião A gente começou com umas quatro semanas Sim Fizemos aí Então certamente o físico no Olimpia vai chegar Melhor Estriplicado, né? Melhor, bem melhor Esse foi só um teste, né? E também pra não puxar tanto É, pra conseguir não rebotar, né? Sim Aí já consegui manter E acho que agora eu consegui, mano Vim um pouco maior e mais seco Uhum E... E os recursos todos, né mano? Porque antes eu tava deixando o corpo limpar Entendi Aí o físico não evolui, mas a saúde fica boa Sim Aí quando volta já dá pra fazer o trampo com tranquilidade Sem ter nenhum tipo de problema Nem previsto É, então É... É naquela... Naquele jeito, né? Também eu fazendo a mesma coisa Uma semana antes do Olimpia eu vou estar competindo no Regional Então não, vou puxar tudo igual aconteceu com o Japa Vou puxar os 80% do físico Porque daí o rebote acaba sendo agressivo Mesmo você controlando E o estresse, né? É só participar Sabe? É, porque o importante mesmo vai ser o Olimpia É E vocês podem se enfrentar, mano Exato Eu tenho certeza que a gente vai estar no overall juntos Tenho certeza É a hora, mano Eu também Pra cima Vamos lá E agora Caralho Mas é muito legal isso Porque, mano Você mesmo falou que assistiu os vídeos deles lá Ou seja O Japa já competia naquela época Aquele cabelo rosa, amarelo Já E... Estão pretes a se enfrentar no top Eu ia começar a treinar naquela época É 15 Caraca, velho Aí minha mãe falava Não, você não vai treinar Só que quando você fizer 16 você vai parar de crescer Eu lá no Jiu Jitsu, sendo amassado na cervical todinha É Não sei de porra É que tá tranquilo Isso aí não tem problema Nego dando bate-staca É, tá tranquilo É, tá tranquilo É, apanhar o poço, né Pô, apanhar o poço Os cotovelos tudo podre já Pô, também eu competia a Jiu Os caras encaixavam os armlock Cotovelo tudo estralando Acho que daí que vem a força de fazer as rostas diretas Por que a gente se machuca tão fácil com o braço? O cara já puxava no armlock Parecia uma catraca o braço Meu amigo do céu E a resistência é possibilidade Jesus Mas musculação de direitos não combina Eu queria muito desgaste Muito desgaste Muito desgaste Eu perdi a peso Porque eu queria treinar Duas horas de musculação e ir pro Gil Aí você não rende nos dois Você quer virar uma máquina É, não dá Não dá Você tá desgastado Aí o cara vem, te passa o carro E você quer fazer força E está tudo... É, não dá Ele é muito suscetível, né É... É um esporte de alavanca Imagina, você vai lá Fez um braço, costas Aí o cara se dá um armlock Mano É... É, pô Caramba, mano Tá tipo aqueles americanos, viado Na minha cabeça eu tô com o braço igual Na minha cabeça tá assim, tá ligado? Eu tô olhando o meu espelho e falo Ah, eu tô assim, velho Eu tô assim, velho Eu tô assim, velho Não, mas o braço tá lá, mano Não, não Caralho, mano Caralho Quando você começa a treinar Aí encontra um cara grande Desgraçado Vou até vestir a camisa Aquele filme que o moleque chega assim do lado do colo Com o glúteo assim, olha assim Aí vem mais pra cá Mas eu sou... Mostar, né O cara pota aqui assim e faz Não, 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 não Hoje não, não Hoje não, não Porra É que você tá doente, cara Você tá tomando remédio Não, eu tô com certeza Essencia É É meu canal, hein Pode deixar Pode deixar a essência Essa porra toda aí Entendeu? O canal é nosso Do Japa também, de todo mundo É nosso Meu canal não é de ninguém, velho Acabou ele tá tomando com a minha, cara É essa É, né Foi lá, tirou a capa Falei que isso, vai ficar Que isso Que isso O resto chia Flex Leos 1962 Olá, ó O estilo heavy dirty, né Eu coloquei uma dessa hoje no vídeo Você fez a fungada, eu Deu um zoom e coloquei frente grave O bicho, parece que tá Tá puxando mais o rosto conforme o trem lembra Eu quero entender Você tá em dieta? Você tá o quê, mano? Olha isso O cara parece que cresce e seca Ele tá parecendo coisa Vê que a gente começou o treino Aí passou o tempo Ele cresce e seca Já viu isso? Tá parecendo coisa Vamo em pedra Vamo em pedra É, mano Se não for profissional, não entra não, hein Não, não Dois litros de café, três punhetas E bora Mano, ele Pior que não mudou muita coisa Não mudou nada Não, não adianta Ele começou, o corpo dele começou Vai mudar por quê? Ele tá fudido há semanas Tipo, eu não tô Não teve nem mais o que mudar, pô Eu tô me sentindo cansado Mas o vídeo que eu fiz Já faz tempo que tá, tipo, baixo, não faz? É só começar a fazer feito agora, velho Não tá tão bom Tô comendo bem, pô Pão com geléia todo dia Frutas vermelhas E na hora de subir Você prefere Duro e denso Ou menorzinho E mais seco Eu acho que O cara te dá uns caminhos Que não tem saída Eu nem me inscrevo, nem subo Na hora de subir, você prefere duro e denso? Eu nem me inscrevo Deixa quieto, né? Prefere mais sequinho E menor Pode levar categoria Essa aí pode ser o Viral O Jato vai ter o Viral, né? Seja fama Essa não vai entrar no Viral Ai, cara Esse campeonato ficou o Viral entre você, né? Diferente Isso aí Vixe, não é ele, velho O que tá acontecendo aqui hoje? Cara, eu não sei Tava tudo normal até o... Se sair daqui Se a série vai indo, vai não Os caras tudo... Não, porque o cara subiu lá duro e denso Caralho Simétrico, retrátil Arredondado Vascularizado Sei que você viu o vídeo do Ryan hoje? Aquele aqui... O Gowanoid fez o react dele Ele falando que Marombeiro era tudo doido Ah, né? Tu me lembra? Eu escolhi o Vander Marombeiro Eu não tinha que ver o vídeo, mas já viu o Ryan falando isso Graças a Deus E aí? Sim Um reclamou da minha vestimenta hoje Né? Você viu como ele ficou vestido? O que você achou? O que você achou? Hoje ele tá no estilo GTA San Andreas Estamos Se tivesse a bandana Mas você viu como o Gui deixou ele? Como? Ah Você viu? O estilão dele Pô, mano, mas tava precisando, né? Que isso, mano? Acabou, cota Aí tu acabou com isso Não chegou bonito, fala aí O cara só no estilo cachorro Tá na hora de... Tá na hora de dar uma embelezada, né? Levou ele com o Avaiana Isso Não queria chegar de Avaiana Mas como? Você era Zara? O GG da Zara é P Verdade, né? Mano, é muito pequeno a sua coisa Mas agora a gente tá fazendo G, G, G Pô, finalmente Agora tem 3G Inclusão, né? O que é? Vou denunciar, hein? Vou denunciar Igual aquela mulher faz os bancos da venda Ah, sim Ah, tá aí de carro Uh, meu parceiro É, isso aí Só tô de piada pra você Você viu a bichete dele como tá? Não, não dá mais, mano Olha o nome O nome dele é Zara O box lá já tá aparecendo Vai ser o sucesso Vai ser o sucesso Não, vai ser que apareça Eu tenho assim... Não, mas quando tá assim aqui A gente vai ver coisa boa no palco Aí tá a escala O nome dele é Salles, tá? Quando tá nervoso Aí fica só aqui, ó Fica bravo, né? Não, fica Fica até tremendo Tá pra ver a mandígua Eu tô sempre nervoso nessa vida, cara Já, pô Eu tenho um cara De ser um cara estressado Não, nervoso Eu sou calmo, viu? Qual o segredo de dar calma pra galera? Não, eu não sei Qual o segredo Qual o segredo já, pô De ser um cara calmo Você que tem anos de experiência, né? Tá certo Ou é seu jeitão mesmo de ser um cara de boa? É a vida, né, gente? A gente... A gente... Faz o que dá Muito bom Tô treinando com o japa Não tô nem acreditando É... Tô treinando com o japa Não tô nem acreditando É... Mais... Mais... Joga, vai Bora! Cinco... Quatro... Três... Dois... Boa! Uh! A vontade dele de puxar mais umas cinco Ele... Uh! Ele para e olha O japa não tem limite Ih... Trum... Três... 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 Porra, mano Os caras de tirana, véi Lá a gente faz no cabo Contrando a esmática A gente faz no cabo Com a polia na metade Olha só Os aluvinhos Com as aluvinhas Só sou convidado Pra me retirar Tá vendo? É... Ele... É os caras que mandam se retirar Que vai lá na recepção É... Nossa, cara! Quem é isso? Vai ser meio difícil fazer vlog daqui pra frente. Vou fazer, mas já vou estar meio... Não vai ser não, eu vou... Você vai estar comigo, né, Rosita? Se você precisar, me fala que eu vou lá gravar, não tem problema. Mano, que filmmaker compromissado. Você nem levanta. Ainda bem que eu já lavei o cabelo. Já, por ser o único bodybuild grande que tem cabelo. Cara, como pode, velho? Não, e do jeito que ele viveu o bodybuild ainda, né? É, então, ele vive o bodybuild há muito tempo. Não sei como não, mano, na moral. Sério, mano, eu tomei muita coisa já, mano. É que ele raspou as entradas, entendeu? Aí, parece que não tem. Mas, ô, não sei como, na moral. Era pra eu ser careca. Porra, foi mais de litro. Ixi, mais de litro. Caralho. Foi, foi. O mano mandava pra ver uma caixa desse tamanho, assim. Eu tomava tudo. Caralho. É, desde os 20 anos, é... É, 80, 85 de cada lado. Nossa, acelerando. Jafa, qual foi a época que tu mais puxou, assim, tipo, de, mano, de fazer loucura de tu falar, mano, isso aqui já é surreal. Acho que eu não era mais novo só. É. Depois eu tirei o pé total. Porque, assim, é... A gente, no começo, não tinha internet. Então, ninguém tinha parâmetro de nada. Aí, tipo assim, a gente foi ver que foi dar problema depois, tá ligado? Aí, aí veio várias colaterais, várias coisas. É, e eu, aí eu comecei a apresar pela saúde. Teve anos, assim, que eu e o gorila, mano, a gente ficava só de reposição, bem pouco. Por mais que o físico não evoluía, mas a gente tava vivendo isso. Tipo, comendo, fazendo os treinos, as coisas, mobilidade. É, só não esticando nas drogas. Pra apresar pela saúde. Porque, pô, o pessoal continua esticando, a gente falava, vai devagar. E alguns não estão aqui, mas hoje, outros tiveram colaterais irreversíveis. Então, eu pensava, né, que eu tenho que estar vivo, mano. Sim, sim. Sabe? Se for, sei lá, cuidar dos seus pais, quando os caras mais velhos, alguma coisa assim, você vai ter que estar aqui e estar bem, né? É verdade. Então, se você tiver família, você vai deixar a filha, vai deixar tudo pra trás? É, não tem problema. Então, tem que se ter prudência nas coisas, porque o amanhã chega, a conta chega. E se eu não tiver prudência, os colaterais são pesados. Consequências, né? Ciência, galera. Ciência. Vai. Vai. Boa! 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 Fica com isso! Só foi a cabeça ali. Só a dança do povo. Depois só o pescoço aqui, ó. Subiu só a contração última. A lapa de pescoço que já foi até aí. Ô, tem um... Mano, ele não parece jovem, né? Quase 50 de pescoço. Põe a mão ali, Guilherme. Olha isso, vés. Mano, é o tamanho do meu cunho, mano. O trapéz dele é o tamanho do meu cunho. Pô, vai estourar isso aí, vés. Tá conseguindo respirar direito? Isso aqui tem quase 50 centímetros. Caraca, 50 centímetros? Que isso... Ah, treina? Como é que tá isso treinável? Como é que tá isso treinável? Alter de dink, sabe? Aham. O pessoal não entende nada, né? Colher na academia. Assim, ó. Você toma um soco assim com o pescoço firme, você assimila. Agora pega e eu dá um... Já foi doido. Tchau, tchau. Vamos. 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 Tem que fazer aqui fazer todas as consolas. Sim. Boa. Muito bom. Cintura amarradíssima. Muito bom. Vamos ver. Todo o conjunto muito cheio. Boa. as pernas, tudo bem completo o glúteo já começou a estriar ó, o brico o peitoral cheíssimo, todo o nó muito estético double biceps tem boa chefe de chines, excelente side chest muito bom isso é melhor back double biceps isso aí boa muito bom tamanho do braço toma agora abdômen puxa toma boa seu favorito mais muscular muito bom então, hoje eu vejo o físico dele mais capaz do profissional porque eu vejo um físico mais preenchido, antes a gente tinha um conjunto bom de braços de ombros pernas boas faltava espessura faltava espessura mas lembrando que você tem quantos anos? 23 mano, 23 anos não tem como cobrar espessura e tudo mais de alguém tão novo mas mas já tá apresentando assim as costas com mais músculo tá descendo cada vez mais o V-taper cada vez mais preenchido ali eu via um espaço ainda muito grande entre lombar e costas tá faltando preencher músculo agora eu acho que preencheu bem tá bem uniforme assim, eu não consigo ver um ponto que distoa muito de outro tá harmônico bem harmônico bem proporcional bem equilibrado a condição estético, né? bonito, né? bonito estético, físico bonito e a condição pra 4 semanas, né? 4 semanas 4 semanas já tá adiantado 1 point então é isso, velho não tem muito o que falar mesmo é parabenizar um trabalho muito bom aí sendo feito e é só o começo porque, pô, 23 anos, galera o pessoal não tem noção que é difícil você ganhar espessura é difícil você aumentar meu, eu falo, pessoal pra você aumentar peso de palco real não é o off o off aumenta 20, 30 quilos é peso de palco real, 10 quilos é peso verdadeiro mesmo é muito difícil então, você vê que ele já tem uma curva de evolução muito boa exato e aí você pega o próprio auge, né? do atleta bodybuilder ele vai estar ali demora após os 30 anos então imagina que esse cara tem mais 7 anos tem mais que 7 antes de enxergar nos 30, né? 7 anos enxergar de músculo aí até os 30, né? então é um processo, né? quantos atletas no Brasil com 23 anos você consegue ver com esse arredondamento com esse preenchimento muscular? difícil é uma joia, né? é uma genética incrível mas como ele falou é só o início, mano isso aí é a versão prime ainda vai vir vai vir, vai vir com força e eu falo, pessoal você tem que ter paciência no processo porque esse é um esporte de paciência não é como um boxe como um futebol que com 15, 16 anos já vai estar estourando e já vai estar chegando então com 15, 16 anos você vê os meninos chegando é bem pequeno bem... não é uma corrida de 100 metros não, não, não é um Iron Man não é nem uma maratona é um Iron Man porque muitos ficaram pra trás e às vezes nem chegaram pela pressa então... às vezes tem o corpo e não tem a cabeça exato e eu acho que ele é um cara que tem os dois então não é à toa que chegou onde chegou e vai chegar muito mais longe mano, tu pode ter certeza o físico tá incrível esteja orgulhoso e a gente tá sempre torcendo aí por você e faminto por mais já deu certo, mano isso é louco muito obrigado pena demais é, mantendo esses dois aí na gravação trocar ideia o Salles principalmente está me acompanhando bastante ele que organiza meus treinos a periodização estamos cuidando dessa parte de treinamento com o Salles e o Japa nada mais nada menos que minha inspiração desde o moleque, né e tá aqui comigo, cara é muito fã curte, comento, compartilhe inscreva-se no canal quatro semanas quatro semanas para o Championship let's go